O Jornal J.M.C. é o Jornal Agregado ao Bundo do Chiquinho. E se você não sabe quem eu sou, eu sou o Bespo, eu sou eu, Paco Cervento. Ele está louco para falar, você é Pituzinho Kiko, o macaquinho está lá no céu. Ele foi fazer uma visita à grande correria que tem aqui nessa emissora. Ele foi pular de galho em galho, pulou o tamanho que foi parar em outro planeta. Roda Escalada no programa com ela, quem sabe tudo, ela que voltou com toda a corda, roda a vanguera, roda. Opa, e olha que roupinha linda, que valia que deu. Olha a coisa de doida, com cada 10 são mais lindas. Olha que coisa de louco, ó pai, ó. Olha, menina, vou chamar logo de lá, menina, que não pode entender, não. O negócio é correr, porque o negócio pode subir a qualquer momento. Bora que vai ter no programa hoje, olha a aventura do Chiquinho na volta da Croz. Croz é aqui mesmo, segura. Olha o tamanho dessa ratazona, meu Deus do céu. Pela primeira vida, eu tô vendo uma ratazona que tá aqui, hein. Olha a nova banda, banda Parangolé, vai lançar o novo clipe, só aqui no mundo do Chiquinho, ó. Sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu, negro lido. Sou eu, sou eu. Olha, sou eu, negro lido. Sou eu, sou eu. Adoro. Hoje também vai ter o vídeo mais engraçado na internet. Você não sabe, o nome é eu, vou ver agora. Muito legal o programa de hoje, hein. Ana Vanguela sou eu mesmo, você tá se divertindo no nosso programa. Espero que você se divirta, porque o programa é feito com muito carinho pra você, viu. Eles liam, mas eu tô lendo também. Um beijo, um beijo pra você amanhã. Ai, que coisa mais esquisita. Tô indo, beijo pra você lá, tia, mãe. Um beijo pra você amanhã. Pico, você sabe que você está se divertindo com o nosso programa. Apera no encontro, espero que você, depois de preparar a música com muito carinho pra que você, telespectador, venha se sentir como se você estivesse na sua própria casa. Acorda, miserável. Eu pediria a esse senhor barrigudo que está sentado roncando com a ramela do nariz esquerdo. Que acordasse, por favor, porque o programa é denâmico. Explode ele na alegria, por favor. Explosão pra ele acordar. Acorda, lerdo! Vamos ver agora como é que ele está a previsão de tempo em toda a Salvador. A partir de agora você sabe que aqui você sabe de tudo. Até como é que está a previsão de tempo. Banca de picanha chama ela, que sabe tudo de previsão de tempo. Ela, piscina, banheiro. Será que ela vai chover? Olha, gente, estou aqui em seu rio, piscina. Cadê Edson? Desce o painel, meu filho. Olha o painel descer. Nossa, eu estou precisando colocar um óleo nesse painel. Pronto, como que interessa? O pessoal quer saber onde vai chover. Olha aqui, perto da boca, não sabe de onde, aqui de baixo. Nessa aqui, nessa curvinha. Vai chover! Olha lá, perto da banca do Sr. Luiz. Onde o rapaz vende fogos, ali vai. Ali vai até pobreza. Vai chover! Agora lá na ponta, o reconga pro baiano. Ali, com certeza, vai chover! Pronto, foi dada a dica. Venho aqui só pra falar isso. Estou emocionada, me agarrou. Eu estou com cachecol, com rouca. Então, eu vou embora, porque eu tenho que encontrar o meu amigo Jorge. Jorge, que vai hoje pagar o almoço e o janto. Estou indo. Não esquece. O seu bairro vai chover! Tá no ar! E hoje eu quero saber o seguinte, você tá ligado agora, que sou eu mesmo, Zé do lado! Daqui a pouco, meu amigo, você vai ver, cai muito espalhada também. Logo, logo, entrega, lembra, então tá se preparando pra entrar logo, logo, aqui no Mundo, no Chiquinho! O que acontece é o seguinte, divide tela, divide tela, divide tela! Hoje eu quero tudo, tô pagando, quero dividir tela, quero dividir tudo, tô dividindo até a chave do meu carro! Eu quero saber, aonde está a chave do meu carro? A chave do carro sumiu, foi embora de buzul! Vamos chamar agora de carro, você vai ver a novidade, hein, pessoal? Agora tá ralando! Dá uma olhada agora, vou pedir agora pra pouca telha aí, o Calvice, o Dilmazinho, diretor de TV, vai agora cortar essa tela. A última vez que eu pedi pra ele dividir a tela, o Mané veio com serrote desse tamanho pra serrar. Eu não acredito! Dividir tela agora que eu vou passar agora os vídeos engraçados, eu quero tela dividida. Daqui pra mim é meu, daqui pra lá, são os vídeos engraçados. Eu quero nem saber. Divide essa tela pra poder colocar as imagens, que essa imagem vai ficar muito legal. Você vai rir agora, tá triste, tá com a cabisbaixa, tá com depressão. Se anima, meu amigo, você tá agora no Mundo do Chiquinho. A partir de agora, olha só os vídeos engraçados aqui comigo. Olha isso aí. Olha tá a música. Olha a música aí, olha aí, o cachorro bebendo, pedalando. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, onde o Kiko tá aí. Fala alguma coisa, tá feliz, meu filho? Tô, muito feliz. Tá legal? Eu tô do Zé do Lado, legal, muito legal. Muito legal, aí. Eu sou do Zé do Lado. Aí, o programa foi. Vamos pra você também. Abra lá, olha essa boca aí. Olha aí, dá uma olhada nessa criatura produtora do meu programa. Dá uma olhada. Como é que ela amarra o negócio. Aí ela tá ali amarrando. Olha a mão dela onde tá. Olha isso. Tudo pronto, né? Aí, Mavilda, Mavilda tá aí. Agora toma o seu café, Mavilda. Cuidado. Põe! Ah, adianta aí. Olha a Mavilda da época. Tomou um banho de café quente. Enche a tela, enche a tela. E deixa o pessoal. Bota a tela toda aí. Bota a tela toda. Quero ver. Aí. Olha só. Olha aí pra aí o cachorro. Já viu o cara da salto mortal desse jeito? Só esse elemento mesmo, hein? É impressionante. Meu Deus, não brinque com fogo, pode amanhecer queimado. Olha o gol desse daí, rodando. Olha essa senhora, acabou da... Deu uma cacetada no próprio cheio. Olha esse daí, olha. Ralando o queixo no chão. O minhoca humana, dona bolofa, subiu e caiu. Olha onde vai o macaco. Cuidado, abraço de leão. Olha esse. Batendo a bateria. Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Olha o gato aí, gente. Olha o esquilinho. Esse tá com coceira. Tá com pulga e tem cerveja. Olha a visão de zangas aí. Chegou, chegando, hein? Olha, meu amigo. Cuidado! Pergunto na geral. Olha esse daí. Para, 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 para. Para o vídeo, para o vídeo. Bota nessa imagem, eu quero essa imagem. Essa imagem é exclusiva. Olha a distância que esse cidadão cai dentro da piscina. Dá uma olhada no que pode acontecer. Enche a tela, enche a tela. Dá uma olhada aí, olha aí. Olha só. A tela chegando no conteúdo, dá uma olhada que esse sujeito fez. Olha isso. E o carro foi imitando. Olha como é que você faz seu refrigerante estampar. Esse sujeito aí. Esse daí é Álvaro, barriga cheia, quando tava gordo. Olha quando ele fazia. Pra poder... Olha esse aí dando jogo. Jogo de cabeça. Bota, 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 bota. Para aí. Para, 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 para. Para! A senhora vai ver, minha senhora. A senhora não sabe quem é, mas vou dizer quem é. Esse é um sujeito que trabalha aqui. O nome dele é Jesse. Jesse. Motorista, corredor, sai cedo. Olha só como é que ele veste a calça pra chegar na emissora. Roda pra você ver. Roda isso daí. Olha que impressionante. Esse não é. Olha aí. Meu Deus do céu. Esse aí perdeu. Olha, olha o Álvaro de novo mergulhando. Olha como você bate seu telefone celular. Aí você tá vendo agora que eu tô trocando roupa rapidinho. Olha essa criatura. Pelo amor de Deus. Olha o DJ, ó. Julinho, meu Deus, dá risadinha. Dá risada, menino. Esse menino gostou, hein? O que foi? Olha aí, já ganhei. Olha isso pulando. Olha isso pulando. Não, não. Esse eu quero ver de novo. Vota, volta, volta na íntegra. Vota aí. Dá uma olhada nesse sujeito que quer fazer o tal do Pacu. Quer correr, bater e segurar. Olha que esse cara. E na sequência, veja só, o Carlinho Boxer que trabalha com a gente aqui. O que ele fez na própria cara. Olha aí, já tava ganho. Olha, vem ele. Quicou, segurou. Aí foi os dentes tudo embora. Olha o Carlinho. Olha o dedo. Ai, meu Deus do céu. Impressionante. Não, 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 não. Volta esse daí, esse daí. Eu quero esses vídeos miudinhos, miudinhos. Esses pequenininhos. Esses vídeos aí que você acabou de ver aí, esses bonequinhos. Volta nele. Volta nele. Volta. Mostra pra mim. Olha só. Para aí, para. Pausa, pausa. Tá entendendo alguma coisa aí? Nem eu, meu amigo. Roda aí. Olha esse daí. O Álvaro agora fazendo dancinha. Dançando na manhã. Olha esse garoto aí. Olha aí, ó. Esse aqui é o grupo. Tão invadindo a terra. Agora todo mundo dançando o Reboleixo. Bota o Reboleixo. Bota o Reboleixo. Bota o Reboleixo. Vou voltar. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Volta a fita do primeiro dançando ali. Entendeu? O Álvaro que tá com o Colan. O que tá com o Colan, o Álvaro. Daí cê solta o Reboleixo. Atenção. Reboleixo. Vai. Solta o vídeo que eu quero ver. Olha aí, pra ele. Aí você vai ver como é que o pessoal ensaia o Reboleixo. Dá uma olhada. Olha esse daí. É impressionante como o pessoal gostou do Reboleixo. Virou música internacional. Dança o Reboleixo. Olha, Miguel. Oi. Olha esse menino. Quer dançar o pescoceixo em tudo. Olha ele aí. Eu vi o Barack Obama dançando o Reboleixo. Bom, bom. Bom, bom, bom. Muito bom. Cadê o Aê? Aê. Agora eu quero dar parabéns pra boquinha de anjo aí. Quem seleciona esses vídeos junto com o Day José também. Parabéns, hein. Muito bom. Se gostou, bate palma e grita. Agora eu quero dizer, eu quero saber. Eu quero só saber como é que conseguiram gravar o Álvaro com aquele colan. Vou ouvir agora, vou chamar, sabe o quê? O ventreiro do Kung Fu Panda, que esse aqui tem tudo pra mostrar. A partir de agora, veja como é que faz verdadeiramente o esporte. Passa o rolo! Passa o rolo! Passa o rolo!